Já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, são 12 horas e 4 minutos. A gente volta com esse bloco trazendo informações da ronda policial do agora e da prisão de 14 pessoas durante uma mega operação chamada Operação de Proximidade, liderada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas para combater diversos crimes aqui na capital. Inclusive, esse tipo de operação tem um impacto direto na redução dos crimes contra a vida. Um exemplo desse tipo de crime é o homicídio direto. 12 horas e 4 minutos. Destaque de polícia na tela do agora. 15 mil pessoas foram abordadas. Armas, drogas e material para embalo de entorpecentes foram apreendidos. Foi uma ação integrada dos órgãos de segurança e trânsito. As zonas norte e leste receberam reforço maior por serem consideradas áreas de risco. Fizemos muitas abordagens em ônibus, em pessoas, muitos veículos apreendidos, armas apreendidas, muitas motocicletas apreendidas, embora não tenham sido motocicletas roubadas ou furtadas a maioria delas, mas são veículos que a gente sabe que uma hora ou outra cai na mão de bandido e serve para transportar bandido. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, houve uma redução de 33% em crimes como o homicídio. 77 pessoas foram presas, a maioria por tráfico de drogas, homicídio tentado e qualificado. O crime migra. Então, quando a gente intensifica o policiamento, a gente coloca o reforço policial na área norte, o crime migra para a área leste ou migra para a área sul. Então, nós temos que fechar todos os cercos nas áreas criminais, nos pontos nevrálgicos, para que o criminoso não passe de uma área para a outra. 92 veículos foram apreendidos, sendo que 82 eram motos. 20 carteiras de habilitação foram recolhidas. Os crimes, a maioria, começam no trânsito. Então, assim, os veículos, às vezes, são utilizados para assalto, até para homicídio, né? Então, por isso que sempre é integrado aí, que é para poder a gente conseguir inibir. Às vezes, não é pego o condutor aí com arma ou droga, mas sabe da conduta já. O Corpo de Bombeiros fez vistorias em comércios e 17 foram notificados. Geralmente, a saída de fuga, que é justamente onde acontece um incêndio, ou então, e nesse incêndio possa levar um pânico e causar o acidente. Então, não só essa parte também de fuga, mas a parte também de extintores, a parte do próprio brigadista, porque esse estabelecimento tem que ter o pessoal que possa combater esse tipo de sinistro. As ações integradas de segurança devem ser intensificadas na semana de carnaval. Muito bem, a gente fala, eu iniciei a reportagem falando de 14 prisões, mas na verdade não foram 14, o número é muito maior. Chega a 77, portanto, são 77 prisões realizadas durante a Operação Proximidade. E esse tipo de operação, na minha opinião, é muito, mas muito eficiente, porque obriga o criminoso a quebrar uma rotina. O criminoso, ele age por rotina, como por exemplo, em uma via como essa aqui, comercial, onde há um tipo de blitz, em que o criminoso passa, verifica, consegue ver de qualquer forma como é que funciona o movimento, para chegar no momento mais vulnerável e agir. É assim que age esse tipo de bandido, principalmente que faz assalto. Ele tem aquela rotina quebrada. E quando não é preso, pode ter certeza, ele muda de ideia de agir naquela área. Então, esse tipo de operação, a presença da polícia na rua, em pontos estratégicos, com operações e com blitzes rápidas, Marcelo Asma. Mas isso é interessante, porque hoje, com as redes sociais, a gente tem um benefício e tem um prejuízo. Porque no momento em que se estabelece uma blitz da polícia civil, por exemplo, na Avenida Brasil, cinco minutos depois, os bandidos já têm acesso a esse tipo de informação, porque tudo acontece muito rápido com as redes sociais. E esse tipo de operação, essas blitzes são muito rápidas. São blitzes relâmpago, que acontecem em vários pontos ao mesmo tempo, e que acabam desnorteando qualquer tipo de estratégia de fuga dos bandidos, e o resultado a gente percebe pelos números. Números de homicídios reduziram e os números de prisões aumentaram 77 no fim de semana. Parabéns à SSP. E, Amaral, eu quero destacar aqui uma das atuações dessa operação. Claro, todos estão ali de parabéns pelo resultado, pelas prisões, pelas apreensões que foram realizadas e que foram feitas aí nesse fim de semana. Mas, essencialmente, eu quero falar aqui da atuação do DETRAN. A gente ouviu aqui o representante do DETRAN falando e dizendo ali que todo crime, a maioria dos crimes, começa no trânsito. Olha só que realidade que é essa. A gente vê roubos de veículos, que são roubos relâmpago para justamente o cometimento de assalto. A gente vê roubos de moto, homicídios praticados por moto, com mototaxistas, com motocicletas, motociclistas, né, para ser mais exata, claro, não mototaxistas, mas a gente fala também dos clandestinos que às vezes vestem a camisa do mototaxi para poder enganar e tirar ali a visão das pessoas e da polícia, né, nas investigações. E a gente vê aí essa atuação no trânsito. Crimes que começam no trânsito, crimes que são resultado de roubos de carro, roubos de veículos, crimes de com motocicletas que são cometidos, principalmente os homicídios, por causa justamente dessa evasão. A gente trouxe ontem a matéria sobre insegurança nos ônibus, né, no transporte coletivo, e um dos crimes raros que são cometidos a pé são justamente os crimes cometidos no ônibus, que o caboclo entra lá, rouba todo mundo e sai correndo no beco e a polícia não consegue chegar. Mas a maioria dos crimes são cometidos, sim, usando-se moto e usando-se veículos. Mas a gente vê aí esse resultado positivo e eu acho que é por aí. Tem que ser feita, sim, operações rotineiras, cotidianas, de surpresa, para justamente abarcar todas as irregularidades ao mesmo tempo. Porque quando acontece uma situação de um roubo, é um efeito dominó. Vai acontecendo uma série de outras irregularidades e essa atuação integrada de vários órgãos ao mesmo tempo justamente interrompe essa queda em série do nosso sistema de segurança para poder trazer mais segurança para a coletividade, para a população e para o cidadão de bem. Amaral? A população tem papel importantíssimo nisso. Esse é um trabalho que depende de todos. Não é só quando a gente diz aqui que a população precisa agir em consonância com o poder público, como, por exemplo, no combate ao mosquito da dengue. Mas da mesma forma unida ao poder público, a população ajuda a combater a criminalidade, fornecendo informações importantes, por exemplo, à Secretaria de Segurança Pública, para fazer esse tipo de blitz. É o cidadão que não teme e interage com a polícia, denunciando, ainda que de maneira anônima, claro, obviamente, para preservar a identidade e assim não ser vítima de represálias do tráfico de drogas, mas fornecendo essas informações que são importantes para que sejam traçadas metas por meio da Delegacia Geral e da Secretaria de Segurança Pública junto com a Polícia Militar. É dessa forma que resultados expressivos como esse, a gente observa aqui, Marcelo Asmar, nessa Operação Proximidade, todas as polícias envolvidas, a Polícia Militar com um grupamento especializado, a Polícia Civil com um grupamento também especializado, pessoas que têm uma capacidade técnica essencial para ter esse tipo de êxito, para colocar na prisão 77 pessoas envolvidas diretamente com vários tipos de crimes. E pode ter certeza, houve redução nos crimes contra a vida, a gente tem que comemorar. É menos gente morrendo, é menos pessoas perdendo a vida por conta do tráfico de drogas. Ainda que seja traficante, ninguém quer ver sangue derramado na nossa cidade. E se esse tipo de operação tem sucesso e tem representatividade na redução desse tipo de crime, ela tem que se repetir, tem que se intensificar. É preciso ter intensidade nesse tipo de parceria que tem dado muito certo entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública. Doze horas, doze minutos. Obrigado pela audiência. Márcia Asmar. E o trabalho não para, Amaral. A gente vai trazer aqui mais uma situação de prisão, dessa vez o Sérgio Lousada, de 35 anos. Ele foi preso, acusado aí de tráfico de drogas, ele estava com quase um quilo, com um quilo de entorpecente, entre oxi, cocaína e pasta base de cocaína, além de também trouxinhas de suposta pasta base de cocaína. Com ele, estava um menor que foi apreendido, de 17 anos, que também estava com entorpecente. Esse de Costa é o menor e que está de frente aí é o Sérgio Lousada Maciel. Infelizmente, mais um crime de tráfico de drogas e mais duas. Uma pessoa foi presa e um menor apreendido, menor envolvido diretamente com o tráfico de drogas, que estraga a vida do menor. Ele já vive aí essa criminalidade, vive nesse meio, nesse mundo sujo, que é o mundo do tráfico de drogas. E esse homem aqui, corruptor de menores, é importante dizer que além de traficante, corrompeu também o menor, né? E também responde por outro crime previsto no nosso Código Penal. Tá aí ele, ó, preso, tráfico de drogas, é o crime mestre, é o crime mãe amaral. De todos os outros crimes, do homicídio, do roubo, do latrocínio, de todos os outros crimes, começa tudo por aqui, pelo tráfico de drogas. Exatamente, olha, existem dois combates ao tráfico de drogas e um deles é tão eficiente quanto a prisão. Chama-se prevenção. Agir preventivamente é desenvolver trabalhos sociais intensos dentro das comunidades. O papel das igrejas, o papel da escola é fundamental para que isso aconteça. E uma ferramenta essencial nessa mudança chama-se esporte. A prática de esportes, o incentivo a oficinas, o incentivo a academias, o incentivo a projetos sociais voltados para o esporte, são ricamente observados dentro de comunidades e são elementos fundamentais para essa mudança que todos nós esperamos em áreas consideradas de risco social, mas que muitas vezes acabam sendo resgatadas por meio da atividade esportiva. Um bom exemplo disso é a luta, que enquanto tem jovem, enquanto tem adolescente sendo recrutado para o tráfico de drogas, a gente também sabe que tem muito jovem, tem muito adolescente, que se torna promessa quando o assunto é esporte, principalmente no mundo das lutas. Por exemplo, o jiu-jitsu recupera, retira muito jovem da área de risco social. Um desses exemplos, um desses exemplos a gente vai conhecer aqui na tela. Uma promessa do jiu-jitsu, que foi retirada do risco social por meio da atividade esportiva. Que belo exemplo o programa agora mostra na tela quando chegamos a 12 horas e 15 minutos. Solta aí, diretor. Ele é pequeno, mas tem um sonho grande. Chegar no UFC e também ver o José Aldo. E o Vitor Belfort e o Sassarito. Everton tem apenas 9 anos. Ele mora com os pais e mais 3 irmãos em uma modesta casa no centro de Manaus. A mãe dele conta que desde pequeno ele sonha em se tornar um campeão mundial. E é o nosso sonho de ver um filho no esporte com maior alegria da nossa família. A família exibe com muito orgulho as medalhas que o Everton já conquistou. Ele já participou de várias competições importantes e garantiu muitas medalhas. Como essa aqui do campeonato mundial de jiu-jitsu. Como a família não tem dinheiro para bancar as despesas nas competições, eles decidiram vender chocolates. Não é fácil, mas é um esforço que nós fazemos para ele, né? Quando chega do trabalho, dona Socorro é quem prepara os doces em casa. Depois de embalados, ela sai com os filhos até o Parque dos Bilhares, na zona centro-sul, para vender. Cada bombom é vendido pelo preço de 2 reais. Quem compra até se emociona com a iniciativa de Everton. Sentindo o coração que é uma coisa que vai ajudar ele, vai levar ele, ele vai crescer e vai representar o estado da Amazônia fora aqui fora, tá entendendo? O treino dele é intenso. Pelo menos umas 3 horas do dia são dedicadas ao tatame. O treinador elogia a disciplina e o foco que o nosso pequeno campeão tem. Uma criança, ele é bem aplicado e todos os campeonatos que ele vem participando, ele tá ganhando. Todos, da categoria dele, da idade dele. O desafio deles agora é conseguir dinheiro para o pequeno competir o Mundial e garantir o título, que acontece em São Paulo. No que depender da família, Everton volta de lá, bicampeão. A matéria encerra com uma frase realmente que conclui muito bem esse aspecto. Se depender da família, ele já é campeão. E depende. A gente fala que a família é a base. E realmente, neste caso aqui, ela é a base do sucesso de um adolescente, de um jovem, de uma criança, que está se preparando para se tornar campeão da melhor maneira. Incentivado pela família a conquistar as coisas com esforço, mas com esforço honesto. Sabe por quê? Porque todos os dias, eu falei desse exemplo aqui, em áreas de risco social, porque quem mora em áreas de risco social, onde, por exemplo, existe a incidência de tráfico de drogas, sabe que todos os dias o traficante faz aquela proposta indecente, de as pessoas, em vez de estar vendendo chocolate, vender drogas, que dá muito mais dinheiro. E essa família, ao optar pelo rumo honesto do trabalho, está dando também a lição a uma criança que quer se tornar campeã e vai ser campeã, pode ter certeza disso, por meio da honestidade. Já é um grande campeão ao ter optado por esse caminho. A família já é campeã ao ter optado por esse caminho. Porque ao fazer isso e ao mostrar esse exemplo, pode ter certeza, está incentivando muita gente a tomar a decisão certa. São 12 horas e 18 minutos, a gente segue com o programa. Agora está pronta a Márcia, diretor? Está prontinha? É dica especial que a gente acompanha com a Márcia Lasmar na tela do Agora. Eu sempre estou aqui falando de varicel, mas hoje eu não vou falar. Hoje quem vai falar é a Silvânia Gelo. Fala aí, Silvânia. Eu trabalho muito tempo em pé, então eu sentia muitas dores, cansaço, e um peso nas pernas por causa das varizes. Daí uma amiga me apresentou o varicel. Comecei a tomar o comprimido, a passar o creme diariamente, e hoje em dia eu não sinto mais nem cansaço, nem peso, nem dores nas pernas. Varicel funciona mesmo. Viu só? Para combater as dores nas pernas, aquela sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, é só associar varicel comprimidos ao varicel creme e pronto. Varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. A linha Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Amaral é contigo. Obrigado Marcinha, 12 horas e 19 minutos, você que nos acompanha no interior do estado, muito obrigado pela sua audiência, em especial você que está aí em Tefé, Paulo dos Solimões, alô Tefé, obrigado a todos vocês que nos assistem pelo canal 28. Diga lá Marcia, diga lá. Eu quero, Mamaral, deixa ele jogar para mim aqui rapidinho, que agora que eu já assinei. Aproveita e manda um beijo para Tefé. Eu quero mandar um beijo para quem? Para Tefé. Para Tefé que está assistindo a gente, eu quero mandar um beijo muito especial também para o meu queridíssimo Magnaldo Moura, que está ouvindo a gente do carro. Deu um jeito lá para arrumar lá alguma coisa para ouvir a gente, que ele não perde um dia o programa da comunidade. Ele é meu amigo do meu coração. Um grande beijo, fez aniversário no domingo. Mandar aproveitar para mandar um beijo para o Luiz Marcio também, que também está fazendo aniversário hoje, né Guigui? Um beijo. É contigo, Mamaral. Valeu, Massinha. Ele está ouvindo, na verdade, porque ele não pode assistir, né? É, ele está no carro. Se ele assistir, ele perde ali a atenção no trânsito e faz besteira. Ele deve ter uma TVzinha digital lá no carro, Marcelo. Até que tecnologia, Lasmar. É, é, é isso aí. É, tecnologia. É, tecnologia. 12h20, já já depois do intervalo, a gente traz informações preocupantes sobre o aumento do número de queimadas aqui no estado. Foram pelo menos 500 focos registrados só no mês de janeiro. O cenário é de destruição da floresta por meio do fogo. Época de chuva que, na verdade, está virando uma longa estiagem. Preocupante, aliás. Já já depois do intervalo, nós vamos falar sobre este e outros assuntos 12 e 21. Obrigado pela sua audiência. Nós voltamos em instantes. E depois da próxima vez. . . . . Legenda por Sônia Ruberti